Fala galera, antes de ir pro vídeo não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, fortalece o canal com joinha e deixa um comentário maneiro pra eu saber o que vocês estão achando, belé? Então agora bora pro vídeo. Fala galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Destiny e da onde paramos que foi o nascimento de um guardião, certo? Então vamos continuar esta jornadinha aqui, então o que temos que fazer? Retornar a divisa e concluir o setor perdido do AK-13 e derrotar os decaídos pra pegar esses fragmentos. Então vamos lá, a gente tem que ir aqui, onde está piscando, certo? Que é aqui a nossa jornadinha. Olha, eu vou pegar uns contratinhos aqui, vai que a gente vai fazendo só pra gente ganhar experiência. Ok, vai ter um evento público aqui. Deixa eu ver minhas armas de novo. Eu tô com um rifle de precisão. Nossa, é só arma ruim. Mas vamos lá. A titã ainda tá lentão, porque... Não tá com modificador nem nada. Vamos passar direto aqui. Opa, não é aqui a porta aqui. Ah, vamos pegar aqui um folha de girometal, é sempre bom. Os recursos a gente usa bastante. Então, tá chegando naquele setor perdido, é só dar a volta nesse rolê todo, ó. Tá vendo, ó. Tem a marca aqui de setor perdido. Ali na frente tem a marca de novo. E, mais uma vez, eles colocaram essa rampinha aqui, porque parece que tinha um povo aí que não tava conseguindo subir e pulando, até escorreguei aqui no negócio. Nossa, errei. Então, eles colocaram essa rampinha aí, porque o povo não tá conseguindo fazer isso aqui, ó. Vamos adentrar aqui. Aqui vem bastante inimigo, mas é tranquilo. Dá pra fazer de boa. Descoberta de um setor, você encontra um setor perdido, blá, 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 uma área perigosa. Aqui, geralmente, cada setor perdido, ele é de uma raça específica de inimigos. E, no final, você tem que enfrentar um inimigo poderoso de sangue amarelo. Então, é bom você tá bem equipado. Mas, como é o nosso primeiro, claro que a gente não vai tá muito bem equipado. Mas, se vocês quiserem aí, se equipar melhor, eu recomendo que vocês façam uns eventos públicos. Porque aí vocês vão pegando uns lootzinhos melhor. Pode ser que ajude um pouquinho aqui, sei lá, vem uma arma automática. Melhorzinha. Eu, sinceramente, prefiro uma arminha automática aqui, viu? Matar os bichos mais rápido. Completou um triunfinho. É isso que me dá raiva desses bichos, meu. Na hora que você inventa de mirar no cara pra atirar nele, ele foge. Olha ele lá, olha. Segura aí esse tiro. Pegamos uma bazuca. Segura aí. Segura aí. O que é isso? Nossa, não vi que ia aparecer aquele explosivo, desperdiçamos um superzinho, mas tudo bem, agora a gente vai começar a ganhar munição pesada. Cadê? Ok, então vamos lá. Ok, então vamos lá. Cadê o chefão? Tá ali. Quem que tá atrás de mim aqui? Nossa. Calma, calma. Calma, você vai morrer agora. Nossa, faltou uma bala. Vamos terminar de matar esses inimiguinhos aqui. Nossa, que vesga. Acho que... Agora tem do outro lado. Deixa eu ver. Cadê você? Ah, você aí. Tá fugindo, né? Gente, eu sou péssima com escopeta pra tirar esses mobs. Tô. Tá. Tô. 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 Concluiu esses contratinhos Vou estourar eles aqui Para a gente ganhar Uma coisa A gente ainda não tem O artefato, mas se a gente tivesse A gente teria desbloqueado Uma coisinha E a gente ganhou um fuzil de batedor Que eu vou colocar ele Mas essa arma Que a gente tem é melhor Vamos botar Esse torso aqui Que ele é melhorzinho Não, na verdade não é Mas como ele é lendário Um pouquinho melhorzinho Ok, a gente concluiu aqui Uns triunfinhos, que depois vocês podem Ir olhando Vamos ver aqui Então beleza, está marcado ali A gente tem que ir aqui No cemitério de naves No cosmódromo Beleza Então aí No próximo vídeo a gente vai lá E vamos fazendo assim Vídeos curtinhos Que é para vocês poderem acompanhar Passo a passo E ser melhor para vocês entenderem Ok Então Não se esquece Se você é novo por aqui E se inscreva no canal Deixa um like Um comentário Para dizer o que vocês estão achando Para colocar as dúvidas Está importante Eu saber as dúvidas de vocês Porque assim eu vou esclarecendo Durante os vídeos E Até logo Tchau, tchau É difícil ver o cosmódromo nesse Tchau, tchau